Ah, meu bem, tudo bem? Eu acho que eu tava olhando a mensagem tua e tava falando com o cara de um louco que tava aí e eu tomando essa cachaça aí, ó. E daí eu falei e não era aí. Mas nessas horas eu já tava meio fora mesmo, meu irmão. A coisa... a Três Fazendas eu tinha pegado uma parte do meu cérebro já. Já tinha te deixado meio tonto. Era um gole e uma paulada, um gole e uma paulada. Tá louco, essas cachaça aí são fortes, meu galo. São fortes de verdade, essas cachaça aí. É, isso aí. Isso aí tu não pode tomar bastante isso aí e querer dar uma furunfada, né? Porque já as veinhas assim, nas tuas idades assim, já não vai no seco. Já tem que pegar e dar uma olhadinha e tomar um azulzinho, né? Não pode tomar muitas coisas aí, meu velho, porque senão é fácil o cara bater as botas, né? Se o cara tá meio planejando de dar-lhe uma furunfada depois numa tchenga ou mesmo na esposa, o cara não pode se aprofundar muito nessa cachaça aí. Tá louco? Isso aí é um... Deu uso livre. Isso aí é uma marreta na cabeça do cara. Né, meu amigo? Um abraço, então. Valeu. Tchau, tchau. Viu, Adriano? Deixa eu falar pra você. A mulher já foi furunfada faz 11 anos. Então agora já tem o meu largadão, sabe? Mas essa cachaça eu achei agora. Ela é minha namorada do início. E no início o cara sempre trabalha bem direitinho, né? Então é mais fácil beber do que fazer outro trabalho. Outro trabalho nós temos que programar pra fazer o outro trabalho. E a cachaça, graças a Deus, só abrimos e bebemos e tá tudo certo. Mas meu irmão tá tudo certinho aí, viu? Um grande abraço pra você. Um grande abraço pra velho José. Tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Primeiro dia que for o grande eu vou tomar um mato aí com vocês. Tá bom? Um abração.